Aqui no estúdio o nosso assunto é o mais polêmico do momento, a reforma da Previdência. A situação que vai mexer aí com a vida e o bolso de todo mundo, não é mesmo? E quem bate um papo comigo e explica pontos importantes previstos na reforma que foi aprovada ontem em primeiro turno na Câmara é a advogada Marli Marçal, que é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás. E lembrando que a reforma ainda está em tramitação, precisa passar por mais uma votação na Câmara, depois segue para o Senado, onde também deve sofrer aí algumas alterações. Se você tem alguma dúvida sobre a reforma da Previdência, manda para o nosso WhatsApp, anote aí, é o 99631 1006. Boa tarde, bem-vinda Marlene. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom você ver, porque é um assunto realmente complicado, que está deixando todo mundo aí de cabelo em pé. Vamos começar pelo básico? Vamos. Como é que fica a questão da aposentadoria? E agora, a questão da idade para quem for aposentar a partir do momento que o texto, do jeito que está, for aprovado? Bom, esse texto nem tem destaque com relação à idade, nem foi falado com relação a alterar esse destaque. Não tem destaque para isso. Então, a idade para aposentar, se for aprovada agora em segundo turno na Câmara e depois no Senado, é a idade para aposentar de homem 65 anos e mulher 62 anos de idade. 20 anos de contribuição para homem e 15 de contribuição para mulher. Agora a gente está falando aí de tempo mínimo, né? Porque, por exemplo, para conseguir a aposentadoria cheia, vamos dizer assim, ela integral, 20 anos, não vão dar, né? Infelizmente, não. Nós vamos precisar aí... Porque a gente está habituada a vida inteira sempre falar do tempo mínimo, porque a gente ganhava ela cheia. Porque o diferente era aposentar antes da idade, antes da contribuição, porque aí você tinha um proporcional. Isso, isso. Já era o teto o mínimo, na verdade. Isso, era. Agora a gente tem que começar a pensar diferente. Esses 20 anos e 65 anos e tudo, é para começar a ganhar o valor mínimo da aposentadoria. O valor mínimo, para você ganhar o coeficiente mínimo que agora muda. Que não é o salário mínimo, né? Não, o coeficiente mínimo a gente tem que pensar que a média aritmética é simples, como é feita a forma de cálculo da Previdência. É média hoje, atualmente você usa 80% das melhores salárias de contribuição que você teve de julho de 94 para cá. E por que julho de 94? Plano real. Então você usa isso como base, aí você soma todas as contribuições que você teve de julho de 94 para cá, divide pelo número de contribuições que você tem, é média aritmética simples. Daí você teria, no caso, para você ver qual que é a sua aposentadoria. Aposentadoria por incapacidade, por exemplo, 100%, aposentadoria por idade, você começaria com 70% e você utilizaria o tempo de contribuição seu, mínimo, que seria o de 15 anos. Então você já começaria a aposentadoria por idade com 85%. Parece que uma regrinha simples, dá para a gente ter uma noção de que o tempo para ter a aposentadoria integral seria o quê? 40 anos de contribuição? Nessa nova mudança agora, nesse novo cálculo que eles querem colocar, aí sim você vai ter que ter, você vai começar com coeficiente de 60% de todo o seu período laborativo e não mais de 80% dos melhores. Então você já tem um achatamento na sua média aritmética. Você tem que pensar, cai quase para metade daquilo que você ganhava. Exatamente, exatamente. Metade. E outra coisa, você não vai utilizar o tempo de contribuição seu, mínimo, de 20 anos. Você vai precisar, para você acrescer nessa aposentadoria, nesse coeficiente seu, de 2% para cada ano que sobrar, que sobejar os 20. Então, para você ter 100%, 40 anos de contribuição. Gente, não está ficando fácil. A gente está entendendo agora, talvez, porque as pessoas estão desesperadas aí para tentar dar entrada. Como é que vai funcionar essa regra de transição, de acordo com o texto que a gente tem no momento? Porque é tanta discussão, a gente vê, pega para cá, para danado. Nesse momento, a regra de transição, para a gente entender como é que vai ficar. Porque tem gente que já está dando entrada agora, está assim na beira do negócio. Como é que fica? Bom, nós tínhamos quatro regras, foi incluída mais uma regra agora de transição nesse período aí. Tem regra de transição que vai durar 12 anos, tem regra de transição que vai durar 14 anos. Então, nós temos uma regra de transição. Por exemplo, ontem eu estava vendo, eu conversei com um amigo do INSS, ele falando que teve um aumento muito grande no pedido de aposentadorias. E é normal que tenha, as pessoas estão com medo. Uma vez que alguém veio falar com a gente aqui de Previdência, já tinha aumentado em 60%. É, agora aumentou já, nós já estamos chegando aos quase 100% dos pedidos. Quase 100% de pedidos. É, quase 100% dos pedidos. Porque as pessoas estão temerosas. Eu vi ontem nas redes sociais as pessoas comemorando a aprovação da reforma e eu não entendi muito bem o que eles estavam comemorando. O motivo da comemoração. Os parlamentares comemoraram, eu até entendo, porque foi a vitória do governo, questões políticas, mas o povo comemorar... Mas para o trabalhador você não compreendeu o que está acontecendo. Não, não entendi muito bem o pessoal comemorando. Aí o que acontece com as regras de transição? Nós temos uma regra, se você está faltando, por exemplo, dois anos para você se aposentar, você vai pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Por exemplo, mas para você chegar nessa regra aí de dois anos... Ou seja, dois anos um pedágio de 50% seria mais um ano, seria três. Exatamente, se faltam dois anos você vai pagar mais um pedágio de 50% três anos, você vai trabalhar três anos. Só que aí, nunca é eficiente no cálculo da sua aposentadoria, existe a aplicação do fator previdenciário, que é aquele redutor do valor do seu salário de benefício. Ou seja, você anda um pouquinho e alguém te puxa um pouquinho para trás, dá mais um passinho e te puxa um pouquinho para trás de novo. E alguém te puxa e faz um pouco. Nós temos outra regra de transição para você estar incluída nela, você precisa ser mulher, no caso 56 anos de idade, homem 61 anos de idade, aí para entrar nessa regra. Daí você vai precisar do tempo de contribuição, aí tem uma escala, essa escala para a mulher ela vai durar 12 anos e para o homem ela dura 7 anos, não entendi também porquê, né? É uma diferença grande, tendo em vista a diferença para os dois da idade de aposentadoria, né? Então a gente tem essa questão aí, inclusive se for aprovado a redução do tempo de contribuição da mulher 15 anos, todas essas regras precisam de revistas. Pois é, isso fica pior para a mulher, ela ficando com esse tempo de 12 de transição e promissão, acho que fica pior? Lógico que fica, porque a gente chega a muito mais tempo. Muito mais tempo. Pois é, então melhor, entre aspas, dê uma aliviada na idade de 3 anos, só que aí bota uma regra de transição que aperta muito mais. É tipo assim, eu te dou com uma mão e te tiro com a outra, tá? Então é só para inglês ver essa questão da redução do tempo de contribuição. Inclusive é um dos pontos que eu falei, gente, mas como que eu coloco 15 anos e para a regra de transição ela começa com 20? Inclusive é um dos destaques da bancada feminina, um dos destaques que vai ser votado hoje, inclusive, é com relação, não às regras de transição, que acho que eles não observaram isso, mas com relação ao tempo de contribuição do coeficiente para a mulher se contar 2% a mais a partir dos 15. Então seria o lógico, né? Então, não, nem seria lógico você não utilizar o tempo de contribuição, você teria que utilizar... Você teria que usar o tempo que a pessoa pagou, o tempo que ela passou. O contribuinte está pagando... Não o que ela excedeu do tempo de contribuição, mas o que ela efetivamente pagou. Então eu acho mais justo que seja dessa forma. Mas tá, vamos supor que a gente não consiga isso, mas que a gente consiga pelo menos que seja dentro dos 15 anos. A partir dos 15 anos que a mulher mude essa regra de transição da mulher, porque aí sim nós ficaríamos mais próximos do homem. E nessa regra de transição dos 56, cada ano que passar é exigido mais 6 meses de você. Por exemplo, a idade exigida da mulher é 56 anos. Para 2020 vai ser 56 anos e 6 meses. Então, você teria que ter no caso aí os 30 anos de contribuição, tá? Mulher e 35 anos homem. Então nós estamos falando de um tempo de contribuição atual, tá? 30 e 35 anos. Então tá, esse ano, 2019, você tem 56 anos de idade. 30 e... não vai ser. Quem vai agora vai aproveitar os pontos. Mas você não adquiriu os pontos. Porque tem a outra regra de transição dos pontos, que nós estamos agora em 86 e 96. Então são quatro regras de transição que você fala assim, qual que é melhor para mim? Tá difícil, né? Tá. No 86 e 96, se você estiver nesses pontos, então mulher teria que ter, no caso, 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. Então você está dentro da regra dos pontos, você aposenta agora sem a incidência do fator previdenciário. Aí você, nessa regra de transição dos pontos, você não tem incidência do fator previdenciário. Mas cada ano também sobe, um ano para cada ano. Tipo, agora 86, o ano que vem 87, 88 e assim sucessivamente. Até que a gente faça 100 e 105 anos. 105 pontos. Pontos. Porque... É anos aí que é difícil, né? A gente não sabe até como é que vai ficar. Agora, Marli, nesse momento a gente estava acostumado com a questão do... Ah, a mínima idade, a mínima contribuição para receber 100% da aposentadoria. E tem o coeficiente que a gente já paga. A partir do momento que essa reforma for aprovada. Tem gente que ainda não percebeu, mas vai ter um aumento nesse coeficiente do que a gente vai pagar para a previdência também. Vai nas contribuições, nas alíquotas. Vai aumentar. Vai. Vai. Hoje nós temos três alíquotas. Além de passar por esses apertos que a Marli está colocando aí para a gente, que a gente tem que analisar bem. A gente vai pagar mais para receber menos e daqui a mais tempo. Como é que fica agora? Nós temos três alíquotas atualmente. Nós temos sete, nove e onze. Então, são as alíquotas que a gente tem. E é muito. São. Aí, essa questão das alíquotas, até que é um ponto que não é ruim na reforma. Deixa eu te contar por quê. Já me explica. Porque se você ganha de dois mil até o teto, que é cinco mil oitocentos e trinta e nove hoje, você paga onze. Onze por cento. Então, ele estipula, sim, que quem ganha de dois mil e alguma coisa até os cinco mil e oitocentos, ele vai ter um escalonamento do salário da alíquota de contribuição. Isso não é ruim, porque de dois mil até você chegar em cinco mil, nós temos aí quase o dobro do valor. Então, vai ter um escalonamento de meio por cento, vai ser até você chegar a onze pontos e sessenta e oitocentos. Então, se você ganha até o teto, você vai aumentar sessenta e oitocentos. Mas a alíquota hoje, ela é de quanto? Onze. E vai aumentar. Já é de onze hoje. Já é de onze hoje. Então, vai aumentar sessenta e oitocentos. Então, vai ser uma vantagenzinha para quem está ganhando um pouco menos, que vai passar a pagar um pouco menos. Vai pagar um pouco menos. Para quem ganha... Antes de dois mil. Antes de dois mil, vai ter um pouquinho de alívio. É, um redutorzinho. Então, ficou bom essa parte. Outra coisa aqui, essa questão das alíquotas. Porque aí, ela também abrange o regime próprio da Previdência Social. Então, nós pegamos grandes salários, tá? Porque quem ganha acima de trinta e nove mil reais, essa alíquota, ela pode chegar a vinte e dois por cento. Então, aí, vamos supor um salário aí de um magistrado, por exemplo, que ele ganha um pouco mais, apesar de que não está explícito isso na PEC, tá? Que vai abranger juízes, né? E membros do... É, porque a gente tem algumas, assim... Algumas omissões. A lei é para todos, mas é mais ou menos na hora que a gente vai ver nas entrelinhas ali. Nem todos são para a lei, né? Só que não, né? Exatamente. A Marli vai continuar aqui com a gente. A gente vai para o intervalo. Eu volto em instantes. Você vai ver o...